A última vez na ferragem Aí ó, vocês tão vendo? Aí ó Tá aqui pra tirar É gente, pra ter caminhado o casal de O senhor que bateu o carro aqui A melhor não está bem Pra ter caminhado Pra hospital O helicóptero acabou de descer aqui ó Acabou de acontecer agora Aí ó Olha a situação do carro gente Acabou de acontecer aqui agora gente Menino céu, que pancada Que pancada Nesse momento O helicóptero vai levantar o voo Vai levar Uma das vítimas ao hospital Tchau 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 Tchau